O nosso escritório presta assessoria financeira para os clientes e dentro da área de assessoria patrimonial, um dos principais produtos que a gente trabalha são os seguros de vida. E, de forma geral, eu entendo que os seguros de vida são um ato de amor de quem detém o patrimônio, de quem detém a responsabilidade perante família. Meu trabalho como assessor é estar cuidando e ajudando as famílias com o dinheiro, com os investimentos. Um dos meus primeiros clientes foi através de um amigo meu. Ele é o braço direito de uma família, então ele trouxe um pouco do dinheiro da família. A nossa abordagem foi diferente. O Daniel não quis vender um produto, ele quis ajudar a família. Foi um produto que cobre morte por qualquer causa e invalidez total. É um produto específico da seguradora Prudential porque não são todas as seguradoras de mercado que contemplam invalidez total dentro do produto principal, que seria a morte por qualquer causa. E então a gente escolheu esse produto por ser mais completo. Quando a gente estava finalizando esse planejamento financeiro, a esposa do patriarca morreu. Ali eles perceberam muito a necessidade e a importância de ter todo esse seguro para toda a família. Depois de um tempo, um patriarca sofreu um acidente e teve um problema na coluna, perdeu o movimento das pernas. E aí eles acionaram o seguro e no momento que eles acionaram o seguro, nós ajudamos no processo, o processo de conseguir documentos, mas isso foi fácil. E aí depois, em sete dias úteis, depois que eles entregaram todos os documentos, eles já estavam com o dinheiro. E isso é muito legal porque a gente tem a certeza que a família realmente sente que nós fazemos a diferença na vida dela. Então isso com certeza é muito bom. O seguro foi pago e o cliente se sentiu bem satisfeito com essa agilidade e com a prestação de serviços da seguradora e por consequência da nossa empresa, da Messa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí